O Ministério Público constata 15 irregularidades em uma escola da rede estadual de ensino e consegue na justiça suspender as aulas por 5 dias. Agora os alunos da escola Fazenda do Carmo 3 em Guaianazes, zona leste da capital paulista, terão que esperar até semana que vem para o início do ano letivo. David, de 6 anos, está ansioso para voltar para a escola. O que você gosta de estudar? Para aprender, para ficar inteligente. As aulas da rede estadual começaram ontem, mas a escola em que o menino foi matriculado no primeiro ano do ensino fundamental ainda está fechada. A gente fica triste, né? Porque a gente quer uma coisa para os nossos filhos e acaba não conseguindo, né? Por causa de uma ação movida pelo Ministério Público Estadual, a justiça decidiu adiar por 5 dias o início das aulas aqui na escola estadual Fazenda do Carmo 3, que fica no extremo leste da cidade. Segundo o laudo do Corpo de Bombeiros, a escola apresenta uma série de irregularidades que a torna insegura para a ocupação dos alunos. Entre os itens que constam do laudo dos bombeiros, o sistema de hidrantes está inoperante. Os extintores de incêndio são insuficientes e estão com a carga vencida há 3 anos. Os corrimãos estão fora do padrão e o piso superior é instável e inseguro. Você andava e afundava o chão. Era ruim, bastante. Há mais de 6 anos atrás eu vim fazer uma reunião aqui com a comunidade, que a diretora me chamou e eu fui subindo as escadas e eu vi aquilo tudo balançando. Eu falei, gente, desce, desce, desce. Nós fizemos a reunião no pátio, porque eu estava com medo, estava apavorada, com medo da escola cair. A Secretaria de Educação diz que a escola passa por reformas para atender os itens de segurança presentes no laudo dos bombeiros e que as aulas vão começar na próxima segunda-feira sem prejuízo para os alunos. Mas há outros problemas que preocupam a comunidade. Em novembro do ano passado, o Jornal da Gazeta mostrou que a escola Fazenda do Carmo 3 foi construída no padrão Nakamura. As paredes são feitas de metal revestidas por alvenaria. A Secretaria de Educação diz que o prédio não é uma escola de lata, mas as queixas são muitas e motivaram a ação do Ministério Público. Como medida de urgência, nós pedimos a interdição do prédio e o remanejamento desses alunos enquanto não fossem solucionados esses problemas. Muitas mães tentam a transferência dos filhos para outras escolas do bairro, mas nem sempre conseguem. É longe para ela vir a pé. Eu não tenho condição de pagar a perua. Aí dentro, ontem eu passei uma hora na reunião, faz um calor enorme e ela mesma estava pedindo para ir embora. Imagino quando as aulas começarem. O promotor que ingressou com a ação civil pública diz que além das reformas de segurança, o Estado tem um prazo para rever o projeto e melhorar as condições para os alunos. Até aproveitamos o espaço para pedir à comunidade, associação, alunos, professores, que se verificarem que com a reabertura da escola há ainda problemas, que entrem em contato conosco por e-mail, que compareçam ao Ministério Público, porque nós vamos continuar acompanhando essa situação. Muitas mães tentam a transferência dos filhos para os alunos.